Sejam muito bem-vindos a Mega Man Battle Network, também conhecido no Japão como Rockman Ekuze. E eu estou aqui com o Oksimaru, que a gente vai jogar esse jogo aqui, porque eu estou morrendo de vontade de jogar esse jogo faz um tempo já e é isso aí. Será que você falou errado o pronúncio em japonês? Falei mesmo. Tem que falar gritado. Na verdade, eu não só falei gritado, como realmente falei um pouquinho errado. O certo é Rockman Ekuze. Melhorou, melhorou. Eu só quis ressaltar para o nome desse jogo em japonês, porque é importante, porque é Rockman.exe, é tipo o executável, sabe? Ele é o melhor arquivo. Enfim, vamos começar. Nossa, que bonito, cara. Eu acho bonito demais esse jogo. Lan, acorda! Se você não acordar, você vai ficar, você vai chegar tarde na escola. Inclusive, o Lan, o nome dele em japonês é Neto, que é a pronúncia de net, de internet. É tudo trocadilho com internet nesse jogo. Nossa, o japonês é uma desgraça com trocadilho. Vai amar isso lá longe. Ele ama. Ó, vamos falar sobre uns detalhes aqui que eu estou vendo no quarto do Lan. Além da bola de futebol, ali tem um pôster, do lado do computador dele, em cima da escrivaninha dele, tem um pôster, que é um pôster de Mega Man Legends 2. Dá para ver até o 2 ali no logo lá em cima. Uhum, dá para ver mesmo. E... É o Volnut, é o protagonista e o Data, o macaquinho do lado dele. Andando na... Eu esqueci o nome da ilha, mas é uma ilha de neve que tem lá. Você pode pintar isso aí e usar como papel de parede no episódio 2 dessa série 7. Ah, se pô. É... Notícias da NetPatch. É... Hum... Ah, sim. O... Crime... Crime da World 3 está em ascensão. É... Esse WWW se pronuncia World 3. World 3. Três mundos. Esse WWW é de World, World, World basicamente. Nossa. Mas vamos trocar dele também com a internet. Mas esse WWW, esse World... Pois é, esse World 3 é a organização vilã dos primeiros jogos mesmo. É... O Crime da World... O World 3 está em ascensão. Diz que o plano para... Espera aí. O plano da World 3 para controlar a internet deve estar começando. Hum... Dormir. Você recebeu e-mail do seu pai também, olha. Ah, isso... Isso tudo. É o Megaman. Tanta notícia lá quanto... Todas essas falas é o Megaman tentando acordar ele. Trazendo notícias interessantes. Por onde? Por aquele radinho ali? Isso. Aquele... É, é o PET. P-A-T. Uhum. E PET tem um... Tem um significado também. É personal... Ah... Não lembro direito. Mas é um trocadilho também. De PET. De bichinho de estimação. Uhum. Esse é o e-mail do pai dele. Diz... Sinto muito que eu não pude... Não pude sair do trabalho no domingo. Eu estaria em casa em breve. O cara tá trabalhando até no domingo sem parar. Nem volta pra casa pra dormir. Ups. Certeza. Faz anime no Japão. É, japonês tudo igual. Aqui está um presente pra você, diz. Diz o e-mail. Tem alguns... Chips de batalha... É... Anexados. Hummm... E eu tava tendo um excelente sonho também. Eu vou abrir os dados do chip pra você ver no seu pet depois, ok? Aí a gente já controla aqui o LAN. Que joguinho bonito, né? Ele é bonito, cara. Eu gosto bastante. Aí dá pra correr também, eu acho. Aí dá. Ah, que legal. Ele usa um patinhozinho. Sim, ele usa. Deixa eu ver qual que é o botão de abrir o menu mesmo. Acho que eu não... Ah, eu preciso do pet pra poder abrir o menu. Ele é meu menu. Isso. Isso é porque a mãe dele não viu esse... Eu já... Quantas vezes que eu já falei... Como é que é o nome desse menino? Lan. Quantas vezes eu já falei, Lan? Pra você não andar de patinhozinho de casa. É que a mãe dele é tão sonsa, cara. Você vai ver no jogo. Tanto que ela é sonsa. É... Lan conseguiu o seu patch. Aperte Start pra ver os dados dos seus chips. E ler os e-mails. Lan conseguiu o programa de navegação... Inteligência de Artificial Programa de Navegação Mega Man X. Lan, bom dia! Aí o Mega Man. Ele é nosso programinha. Ele é tipo... Sabe o clipe? Aquele clipezinho do Word? Sim, tá ligado. É o Mega Man, basicamente. Pra galera nova... 98, sei o que você tá falando. Vem pra caralho. Deixa eu ver se tem algum... Paralelo... Hoje em dia. Eu acho que não tem, não. Tem, não. Não que eu conheço. É um assistente de navegação de internet e computador, essas coisas. É um bicho em virtual que fica te guiando pelas coisas e te ajudando. Tá enchendo o saco. Bom dia, Mega Man. Se você precisar falar comigo, apenas aperte o botão L. Ok, vamos pra escola. Vê seus e-mails de novo. Cheque seus e-mails. Vamos ver aqui. Nossa, esse menu aqui é preguiçoso. Criticou. Critiquei. É porque os outros jogos melhoram tanto o menu, que eu não consigo olhar pra isso aqui e não pensar que é tão preguiçoso. Não é o primeiro jogo. Isso que é bom, eu faço no Photoshop, isso aí até eu faço. Não, mas eu falo que é preguiçoso por causa do tema, tipo, ele não encaixa no tema do jogo, sabe? Mas ele funciona bem, tipo, o primeiro jogo. Eu só tô falando isso comparado com os jogos mais pra frente mesmo. Aqui ó, aqui a gente tem a nossa pasta. Nossa pasta tem todos os chips de combate. Os chips nesse jogo são tipo as cartas. É tipo um jogo de RPG de cartas, sabe? Você puxa uma mão de deck e tem que usar as cartinhas. Aí as cartinhas são os chips. Aqui tem só os chips básicos não, pra eu nem ver tudo demais. Eu não quero quase tudo igual. Todo começo de jogo são esses aí, basicamente. Aqui tem a nossa... Tipo, a gente vê todos os chips que a gente já conseguiu no jogo. Aqui tem o próprio Mega Man. Aqui tem os status dele, né? Pra gente evoluir ele, que é o RPG esse jogo. Mega Man Battle Network é um RPG. Ele mistura um pouco com a ação, mas ele é mais RPG mesmo. Mas aí tipo, você só luta no videogamezinho, por exemplo? As lutas acontecem? Moleque com videogame e outro com videogame, tipo isso? É tipo isso. É de pet com pet ou na internet. Tipo, você pode mandar o Mega Man pra internet, ele navega na internet. E navegando na internet você pode encontrar uns vírus aí se enfrenta eles. Ah, que da hora. Aqui vamos ver os e-mails. Tem o e-mail do nosso pai, que a gente já viu. Aí a foto é do nosso pai. É o mesmo e-mail. Mandou um presente. E esse aqui são... É, as notícias que o Mega Man falou no começo também. Por que que pai bonito é sempre separado? Pois é, né? Itens... Patch. Já não falo o que significa patch. Não lembro direito. Network eu acho que é pra poder conectar com outros videogames reais, sabe? Outros Game Boy Advance. E salvou o jogo, vamos salvar aqui. Me explica, quero tutorial de que que é esse salve aí. Ah, tá bom. Mas é isso aí. Aqui tem um novo computador, mas a gente tem que ir pra escola. Então vamos lá. Deixa eu ver se tem alguma coisa nessas... Aqui tem as ferramentas... Mas é que aquela bola de futebol do tamanho... Do tamanho do que? É a bola, o tamanho da bola. Tá louco. É a bola do Kiko. É, já bulando. É... O Len escondeu algumas respó... Algumas colas... Algumas colas... De prova nesse... Nesse... Nesse instante. Espero que a mãe não descubra. Será que ele tá baixando torrent no computador? Tá carregando ali. Pois é, né? Seu PC. Se você conectar nele, você pode enviar Mega Man pra internet. Mas eu não vou fazer isso agora, não. O moleque é rico. Olha o caso do moleque. É. No Japão ainda. Tá louco. A mamãe ama colecionar todos esses pratos. A mamãe ama colecionar todos esses pratos. Essa TV é muito velha pra ter um... Um port USB. Um USB literalmente, mas é um port pra conectar com o Mega Man. Essa é a TV velha. Caramba. Um abajur muito atrativo. Escolhido, claro, pela minha mãe. Muito bonito. Atrativo, não bonito. Olha o tamanho desse sofá, irmão. Né? Confortável. Mesinha. E aí, Len come um café da manhã apressado. Amo. Len encontrou um chip debaixo do prato. Você achou um chip? Ai, comeu mesmo? Eu não sabia disso, não. Acho que eu sempre ignoraria. Mas é o prato. É a mãe. Mãe. Bom dia, Len. Bom dia, mãe. É... Café da manhã está na mesa. Você tem tempo pra comer? Já comeu, pia. Já comi. O refrigerador está cheio de comidas. Que bom, né? E esse tapete de cozinha que parece uma porta pro submundo ali? É, é um sapão ali, né? Tá louco. Isso aí deve ser piso aquecido, cara. Lá nesses lugares mais frios tem essas coisas. É verdade. As tortas... É... As tortas... Não, não tô falando. Não, só ia falar pra lavar a louça. Pode continuar. É. As tortas que a mamãe faz nesse forno são as melhores. Alguma coisa nessa panela cheira muito bem mesmo? Panela elétrica. Pois é, cara. Só não tem um micro-ondas, desgraça, dessa casa. Cadê banheiro? Se não tiver banheiro, já pode quitar dessa casa aí. Pode quitar... Então, teoricamente, aqui também tem uma escada e um corredor pra cá. Aham, verdade. O jogo te manda pra escada, que vai pro quarto. Censura. Ali em algum lugar. Não vai ver nem o quarto da sua mãe, nem o banheiro. Você não tem acesso. Esse painel controla todos os itens eletrônicos na casa. Beleza. Nossa, dá pra interagir com tudo. Um simples toque... Eu vi que tem uma casinha de cachorro. Tem cachorro? Tem casinha de cachorro, mas não tem um cachorro. Vou te mostrar daqui a pouco. Morreu, tadinho. Um simples toque... Não... Simples toque, não... Ah, enfim. Um detalhe como esse vaso realmente melhora o clima do ambiente. Senhora, não é que é bem. É. Lã, você tá atrasado! Uh oh. A mail parece... Grumpy, abugenta. Ninguém te pediu pra esperar por mim? Grosso. Você disse alguma coisa? Vamos lá, vamos lá. Por que nós sempre temos que andar juntos pra escola? Bobinho. Por que nós... Por que nós sempre temos muita coisa pra conversar sobre? Ela quer dizer que ela tem um monte de coisa pra conversar. Você só escuta. Quieto! Deu pra ver o par romântico, óbvio, né? Lógico. Padrão. Ela tá falando que tem... Você ouviu as notícias dos fornos que estão explodindo. Que tem uns fornos... Notícias de fornos explodindo pela cidade. E ela acha que a World Tree tá por trás, colocando vírus no forno dos outros. Porque os fornos aqui são elétricos, né? Aí tipo... O que for elétrico... Vai. Pega vírus. Pega... Tem internet no meio também. Porque esse é tipo um futuro. Vamos lá. Tamo na escola. É uma cadeirinha bonitinha. Não. Mas como é que o cachorro não perde? Eu queria comentar sobre a casinha do cachorro. A casa do cachorro é pro lado da rua, irmão. O cachorro fica jogado na rua. É porque não tem cachorro mesmo, não. É... Aquela casinha... Tipo... É um sistema de alarme da casa. Aí quando toca o alarme... Na verdade, se é um cachorro roubou e fica latindo, sabe? Só que é só ficar latindo pra se atualizar. Olha... Olha que menino bonito, Oxman. Esse é? Bom dia, Lan. Dex tava procurando por você. Ele é muito grande pra... Tá na... No ensino fundamental, sabia? É... Dá medo. Falando que o Dex dá medo porque ele é muito grande. É repentente. Ah lá, menina bonita também. Aqui, ó. Aham. A testa bonita dela. Você deseja... Perguntar a mim? A moi? Madame Ai? A própria Madame Ai? Sobre Patch? Não? Fica à vontade. Eu sei que é Patch. Cara... Dessa menina também de terrorista. O pior é que ela... Não dá pra pensar nisso no... Quando você tá jogando pela primeira vez. Mas ela é uma dos protagonistas. Caramba. Ela começa a andar com o grupo ali, sabe? Em todos os jogos, praticamente. Realmente, não dá pra pensar isso. Parece um nome figurante, né? Assim... De maneira aleatória. Sim. Um caderno da escola. É... A caligrafia... Caligrafia tão feia deve ser a do Dex. Mas... Repetente. Nossos moleque jogador. Nossa senhora. Já até sei quem que é ele. Hehehehe. Você viu, né? Vi. Uma... Agenda de limpeza. É... Eu espero que eu não pegue a limpeza do banheiro. E... Colégio japonês, fique. As crianças que vêm pra escola. Não tem nada aqui... Espera! Tem uns... Incepos... Se rastejando no meio da... Da sujeira. Da terra. Mandar as crianças aqui do Brasil limpar o colégio... Amanhã, assim, no outro dia... Um monte de aluno com faca. Hehehehe. Pois é, Beto. Os meninos da 5ª série estão estudando... Formigas por uma aula de ciências. Mas... Hum... Esse... Aquele sapo na... 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 Cage... No container... Tá olhando pra mim. Ih... É assustador. Ele tá me encarando. Eu achei que era pra gente estudar ele. Não... Não ele estudar a gente. Ele ignorou o cara ali. Não, depois eu deixo ele por último. Acho que ele vai continuar a história. Vamos... Eu gosto de jogar RPG assim, conversando todo mundo, checando cada coisinha. Sim, eu também. Lê, você ouviu sobre os planos da World 3 pra controlar a internet? Sim. É... É... Fala... É... Assustador, não é? É... Assim... É... O que a gente tem que... O que a gente deveria fazer sobre isso? A gente nada. A gente é... Aluno fundamental. Não. É bom aquele pergunta. Ele já sabe. Ele já sabe. É... Cara, ontem... Nossa casa... O nosso forno de casa começou a pegar... Cuspir fogo. É... O caso dos... Dos fornos explodindo aqui, ó. Oh... Sem chance. Irmã Gêmeas. Então eu tava tipo... É sério? Elas tão conversando aí. Só conversa... Sim, só conversa produtiva de ensino... Menino de ensino fundamental. E a cebolinha aí depois de 18 anos? Aí. Eu tava esperando por você, Lan. Eu te desafio. Esse é o repetente. O Dex. Eu te desafio por uma batalha NET. Seu... Mega Man... Fracote contra o meu Gutsman. Eu ouvi isso! Batalha de NET não é permitida, sabia? Ah, cala a boca! Você tem realmente uma... Você tem uma boca grande pra uma fracote como você. Nós não estamos incomodando ninguém, estamos lá? Bom... Eu acho que não. Fracote! Isso tem um jeito de tratar uma madame... Conzela. Ah, cara! A aula vai começar. Depois da aula, Lan. Me espera lá. Vamos começar a aula. Não... Olha isso. Deveria... Vamos começar a aula. Esse xaui é uma pronúncia muito comum do inglês, que não acho que encaixa muito bem no português. É uma afirmação. Vamos começar a aula. Primeiro período é... Destruir vírus. Quem leu a NET News? Eu vou falar em inglês mesmo, as notícias da NET. Eu li. Disse que o crime da... Que a criminalidade da World 3 tá em ascensão. Eu acho que ele manda um rap. Muito bem. É... Extra marks for checking your NET News. Acho que é ponto extra por checar as notícias da NET News. Claro, você deveria saber também lá. É importante saber... É importante que todos nós saibamos como lutar contra vírus. Ha! Eu queria ver um vírus da World 3 encarar eu e o Gutsman. Hum! Dex, seu... Seu pequeno, tolo Gutsman. Que que você disse? Relaxa! Por que que a World 3 ia se interessar com... Ia se incomodar em te atacar, Dex? Fora você, Lan! Silencio, nação! Hoje nós vamos usar o... Um vírus comum chamado METU. Conecte o seu patch e o seu... Para o seu net-nave e acessar a internet. Lan, ela disse para conectar. Aperte o botão R. Ah, tá. Agora a gente conectou. O Mega Man é chato pra caramba, hein? Quem é chato? O Mega Man. O Mega Man é. O Mega Man é babado, Lan. Você vai ver. Ele é tipo a mãe dele. Acho que é por isso que a mãe real dele é tão desligada e sonsa. É. Ah, deixa por conta do Mega Man cuidar desse menino. Pois é, Mimu. Ah, esse aqui é o mundo virtual da sala de aula, tá vendo? Tipo, é tipo... Todo mundo tá conectado no computador da sala de aula. Que tá na mesa de cada um. Aí a gente tá na versão virtual. Cada um com seu net-nave. Parece que todos os naves de todo mundo estão... Parece que os naves de todo mundo estão online. Estão online. Ok, eu vou... Esse aí é o net-nave da professora. Eu liberarei os metal agora. Todo mundo pronto? Agora é a luta. Ok, vamos ter uma demonstração de como deletar vírus. Quando lutar, você deve primeiro enviar um chip para a sua nave. Você escolhe os chips para enviar nessa janela. Icones de chip aparecem no... Na parte de baixo da janela de setup. Dali, você escolhe os chips que você quer enviar para a sua nave. Isso mostra o chip que você selecionou. E mostra também o ataque. Esses são os pontos de vida do vírus. Mostra o quão durão o vírus é. Você pode normalmente enviar apenas um chip por vez, mas... Você pode enviar múltiplas cópias do mesmo chip, como dois ou três canhões. Isso vai permitir você usar mais armas e lotar muito melhor. Ok, agora nós vamos escolher qual chip enviar para a nave. Selecione com A, aperte o botão R para ver uma explicação sobre o chip. Eu não sei se... Acho que eu traduzindo simultaneamente direto do inglês deve ter ficado um pouco confuso. Então eu vou falar um pouco mais organicamente agora. Achei de boa. Achei de boa? Pois é. Basicamente, aqui embaixo aparecem os chips que eu tirei, a minha mão. Minha mão que eu tirei do deck de chips. Aí eu seleciono com A, os chips que eu quero mandar para o Mega Man. E aparece o dano no chip ali, né? E tem o vírus ali do lado. O número em cima dele é a vida dele. Eu basicamente tenho que tirar mais que aquilo. E... O que ela falou foi que... Normalmente você pode enviar um chip só, né? Tipo esse aqui, ó. Não, não. Nem esse não, minha filha. Não, não quero enviar esse chip. Devolve. Não se preocupe, você pode enviar com esse chip. Eu quero. Eu estou tentando fazer a demonstração e ela está me impedindo. Eu ia mostrar que esse aí não deixa eu escolher mais nenhum outro chip. Porque ele é só uma bomba, né? Eu teria que ter outra bomba para poder selecionar ela também. Não tem que clicar de novo nele ali apagadinho, não, para ele voltar? Não, né? Não, tem que apertar B. Só que ela não está deixando. Mas basicamente... Se eu selecionar o mesmo tipo, tipo esses dois canhões aqui, ele vai. Outro jeito de você selecionar mais de uma vez é se eles tiverem a mesma letra. Por exemplo, tem um canhão com a letra A. E tem tipo uma shotgun com a letra A também. Aí você pode enfiar o canhão e a shotgun também, juntos. Entendi. Mas por enquanto eu vou enviar só essa mini bomba aqui, porque eu selecionei para fazer uma demonstração e amanhã não deixa eu mexer mais. Nós enviamos os dados do chip. Agora é hora de enfrentar os vírus. Agora eu vou explicar como a luta normalmente se dá. Você pode mover a sua nave pra cima, pra esquerda e pra direita. Pra cima, pra baixo, pra esquerda e pra direita. Você atira com o botão B. É fraco, mas é rápido. Seu HP mostra no topo esquerdo. Seu HP mostra no topo esquerdo, aquele 100 ali. Se você descer pra menos de zero, o seu nave é deletado, então tome cuidado. Acima da cabeça do seu nave está o chip que você enviou, a bomba ali na cabeça do Mega Man. Você pode usar cada chip apenas uma vez, então tenha cuidado. E agora que a técnica de batalha básica... Essa é a técnica de batalha básica. Fácil, certo? Senhorita Mari! O que você faria se você já usou os seus chips e o vírus ainda não morreu? Isso é uma boa questão. Todo mundo olha pra cá. Essa é a sua barra de batalha. Ela lentamente aumenta à medida que você luta. Quando ela está cheia, aperte L ou R. Você então vai poder voltar pra tela de setup de batalha e escolher novos chips pra enviar. Ok, vamos tentar. Boa sorte! Minha tá em universidade, porque tá complexo o negócio. Sim, aqui nesse modo é basicamente action, sabe? Por conta que tá vendo que eu tô controlando o Mega Man aqui, né? Uhum. O que é que vai desviar, né? Eu taquei a bombinha. Eu já sabia o arco que ela faz. Ela acerta quatro quadrados na frente. Agora que carregou a barra, eu vou pro segundo turno do jogo, basicamente. Eu aperto L ou R e ele carrega mais chips. Então, tipo, eu posso ficar assim pra sempre, só lutando aqui nesse... Controlando o Mega Man. Mas cada vez que eu puxo os chips pra poder enviar mais chips, é como se contasse um turno. Sabe? Uhum. Vamos enviar alguns dados para o navio novamente. Sente você mesmo dessa vez. Ah, dessa vez eu vou enviar três canhões! É, três canhões. Não preciso dos três, não. Não preciso. Só preciso de um. Mas eu enviei três. Eu podia. Bom trabalho! Vamos para a próxima lição. Ok. Agora eu vou falar sobre os chips de suporte. Nem todos os chips são armas. Mas... Por exemplo, um chip de roubar área vai aumentar a área que o seu navio até pode se mover. Desde que você precisa ficar perto para usar uma espada, isso seria uma estratégia sábia. Serita Mari! Eu achei que nós poderíamos apenas escolher cópias de chip. Ah, é o que ela falou que dá para selecionar esse roubo de área e a espada, porque os dois têm a letra S. Aí o menino burro falou. Ah, achei que só podia o mesmo tipo, tipo, só canhão, canhão, espada, espada. Ela falou. Outra boa questão. Olha aqui, por favor. Ela está mostrando a letra. Está vendo? Menino super avançado. Você está vendo essa letra? Esse é o código do chip. Você pode selecionar um tipo diferente de chip se ele tem o mesmo tipo de código. Por favor, note que roubar e a espada larga ambos têm o mesmo código. Eles são ambos S. Você pode selecionar dois chips ao mesmo tempo agora. Eles são mostrados aqui, na ordem em que você escolhê-los. Isso vai ajudar você a planejar sua estratégia. Ok, vamos tentar isso então. Escolha roubar a área e a espada larga em ordem. Vamos começar a falar os termos dos chips em inglês mesmo. Steel e White Sword. Agora a gente envia para a nave. Nós enviamos os dados para a nave. Hora de tentar a nossa estratégia. Ok, vamos revisar a estratégia. Primeiro você vai usar o A para poder usar Steel. Então a área do vírus vai diminuir. E você vai ter mais espaço para se mover. Mova-se até a área que você tomou e use a espada. Isso é uma estratégia poderosa. Entretanto, tome cuidado com o ataque dos vírus se ele chegar muito perto. Boa sorte todo mundo. Vamos roubar aqui um pedaço da área. E normalmente eu não posso mover para essa parte azul dos inimigos. Aí quando eu roubo eu posso mover. Tá vendo que ficou vermelho igual para os meus aqui? Sim. Matei os dois ao mesmo tempo aqui. Porque a espada larga pega até esquadrados. Só fico pensando uma coisa. Eu criança jogando esse jogo tudo em inglês. Adulto mesmo. Criança não. O primeiro jogo tem uma tradição fã em português. Mas eu nem me incomodei com isso porque eu pretendo jogar todos e os outros não tem. Vamos enviar os dados para a Navia que tente você mesmo dessa vez. Ah, deixa eu ver aqui. Aqui, de novo. Esse quer que eu repita a estratégia basicamente. Vamos roubar a área. E matar ela. Pronto. Deixa o bichinho para a nossa vida. Bom trabalho. Vamos para a próxima lição. Tem mais ainda, credo. Tutorial grande. Para a nossa última lição vamos falar sobre adicionar chips. Eu acho que você pode aumentar o número de chips que você pode usar para fazer combinações para estratégias melhoradas. Olhe para a tela. Você vê aquele botão adicionar no canto direito. Se você selecionar esse botão sem escolher nenhum chip. Você vai ter que lutar por um turno sem chips. Mas no seu próximo turno você vai poder selecionar de 10 ao invés disso. Faça isso duas vezes e você poderá selecionar de 15. Isso deveria com certeza dar para você mais estratégias necessárias. Ok. Hora do quiz. Para essa prova você vai precisar usar todas as técnicas que eu já ensinei para você e deletar um vírus. Boa sorte. Beleza. Vamos aos poucos então. Eu vou usar o ad aqui só para poder mostrar como é que é. Mega Man eu vou aumentar meus chips. Aí você fica sem chip. E o Buster do Mega Man tira 1 e 1. Nossa senhora. Aham. Mas pelo menos assim você não gasta seus chips. Isso. Não, sai da frente. Vou matar um só no Buster. Agora também. Eu não vou não, tenho que fazer as estratégias que ela aprova lá. Aí beleza. Eu usei o ad. Aí no próximo turno vem com 10 chips né. Uhum. Só que eu não vou esperar de novo não. Vou puxar 3 chips iguais aqui que é do mesmo tipo. Por enquanto é isso. E tem inimigo que usa a mesma vantagem que você de avançar essas coisas também? Sim. Os inimigos tem habilidades diferentes. Agora eu tenho que usar da mesma letra. Não tem nenhum da mesma letra aqui. Eu não posso matar esse cara. Eu tenho que... Eu tenho que usar as duas lições que a mulher me ensinou pra poder passar nessa prova. Pelo visto. Vamos. Mesma letra. Tem esse C e esse C. Ah, mas são duas bombas. Acho que não vai contar. N e J. Ah não. Essas letras são uma coisa diferente. Os dois são N só que são do mesmo tipo. B e A? Não. Hum. Que é pra fugir. Ah! Recuperar. E canhão. Pronto. Na mesma letra. Chip diferente. Recuperei 10 de vida. Vou trazer o canhão. Pronto. Fiz as duas lições. Bom trabalho! É isso por hoje. A classe de hoje fica por aqui. Depois da classe. Depois da aula. Não sei. Depois da aula. Depois da aula. Porque classe também é uma palavra sinônima, né? E eu só traduzi literalmente. Sim. 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 Eu só tô perguntando mesmo porque eu tenho na dúvida. É. O mais comum é a aula mesmo. É a aula que a gente tá falando. Bem. Hoje. Hoje o dia passou voando, né? Vamos pra casa. Ok. Vamos pra casa mesmo? Vamos descobrir se a gente vai pra casa mesmo no próximo episódio. Muito obrigado por acompanhar até aqui. É. Não se esqueça de deixar um gostei. De se inscrever pra continuar acompanhando essa série. Espero que você goste Mega Man Battle Network tanto quanto eu, porque eu pretendo jogar bastante. Eu gosto muito. É a minha franquia de Mega Man favorita, sinceramente. É a mais complexa, a mais rica, a mais interessante do meu ponto de vista. Por mais que eu goste da clássica e das outras, a mais gostosinha de jogar pra mim é essa. Porque nada substitui uma aventura relaxante, né, cara? Pelo menos não pra mim. É verdade. E esses pixels é muito bonito. Também acho. E é isso, gente. Até o próximo episódio. Tchau.